Transcrição e Legendas Pedro Negri O que foi essa de que eu passei a noite fora? Não combinamos que eu era lá pro Vale dos Fantoches? Sabe muito bem que este vale sempre começa muito tarde Eu não ia sair antes do começo, não? Não tivesse ido, melhor ainda Afinal, Lúcio, não é o seu lugar O que é que vão pensar nos fantoches, hein? Todos sabem que você é casado O que foi? Foi nada O que é que eu estou no chão? Meu amor Meu amor Coragem A vida continua Agora ela vai descansar Coragem, Terezinha Talvez nem tudo esteja perdido Mas como ela não está perdida Ela está morta Mas justamente, agora o pior já passou Agora ela vai descansar pra sempre Você lembra quando ela se queixava e seus reumatismos? Pronto, acabou Não tem mais reumatismos Pronto, já mandei Caraca O que é que você fez pra cá? A cadeira veio a correr sobre o senhor Eu vou correr, eu vou correr É claro, não foi isso que o senhor pediu? Sim, mas era quando a mãe da madame tinha falecido E agora não é mais Ai, valeme, Nossa Senhora Essa gente é maluca Não é mamãe que está morta É a mãe dos vizinhos Mordomo errou de porta Ai, eu não havia dito É verdade, madame É verdade, sim Ai, como eu estou contente É o senhor que não está satisfeito, não é? Teria adorado enterrar minha mãezinha Um pouquinho mais de café? Não, eu ainda tenho Mas não comeu nada Gostou da minha comida? Ah, sim Eu comi muito bem Mas comeu pouco Eu não consigo comer assim Com você ao meu lado, sentado à minha frente Acho que é a primeira vez que eu posso parar e te olhar assim, sem pressa Então, comer agora nem dá vontade Até esqueça Na outra partida, eu te olhei quando você estava comendo Parecia um passarinho com fome, comendo um doce Sua santinha rodava a bolsinha, senhora O quê? Isso mesmo Uma piranha Com esse ar me balzou assustando Sua amiga, seu Pedro, é uma sem vergonha Lamento dizer Não acredita Verdade, seu Pedro Eu juro que é verdade verdadeira Se você não fosse a mulher Eu juro por minha mãe Que Deus a tenha Mesmo não sendo daqui, o senhor sabe que temos os suzileiros na paz Naquela época, a Ivone não trabalhava na fábrica Ela era a genie de todo o quartel A gente chamava ela assim, porque naquela época ela estava com um tenente chamado genital Um rapaz de família Parece que até prometeu casar com ela Mas sabe como é, né? Ele foi transferido e ela ficou Ela te falou de mim Ela te falou de mim Tudo foi Mais nada Não teve tempo de contato, mais nada Não teve tempo de contato, mais nada Não teve tempo de contato, mais nada Ela deve ter falado mais alguma coisa Olha pra mim Essa Ivone que você está vendo agora É diferente da minha Ivone que tomou café da manhã com você? Não é não E por que ser herida? Eu não queria esconder nada de você, Pedro Tem um dia, uns oito dias Que eu tento confessar umas coisas pra que você saiba tudo sobre mim Mas a cada dia eu tento e desisto Porque eu... Eu não tenho medo de te ver Quando você está na minha frente eu só penso na minha felicidade Antes de eu sair Pra dar o dinheiro da Priscila Eu disse que havia outra coisa Tenta Você não me perguntou o quê? Eu esperava que você me fizesse bem-vinda Eu tinha decidido responder a todas as suas perguntas Porque sozinha Eu nunca teria coragem Pra continuar Quando você me parou e falou Está tudo contado Não se pensa mais bonito Eu quase chorei de alívio Mas agora eu preciso confessar tudo É que se a Soraya me andou contando dessa vez Eu tenho certeza que ela está louca pra te contar Prefiro ser, eu vou te contar a história Não quero que você continue nada Tenta 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 Tenta